Alô Cofrales, bem-vindo ao podcast Homem Realista, estamos aqui com o Soldado Ryan E aí galera E com o Vê de Vigança E aí galera E hoje a gente vai falar sobre como ser um homem de pulso forte E começando com as primeiras perguntas aqui, eu quero que vocês citem sobre isso A primeira coisa, o homem tem que saber o que está fazendo Vê de Vigança Saber o que está fazendo é muito simples O primeiro de tudo é ter foco Ter foco O segundo é ter disciplina E ter consciência do que está fazendo De quais ações e quais atividades tu vai empreender Isso daí, independentemente se for de natureza social De natureza do labor, do trabalho Ou mesmo se for da tua própria esfera individual Essas três coisas, elas remontam a consciência A ciência das tuas ações Das tuas ações Das ações que tu vai empreender Ao teu redor Praticamente é saber o que está fazendo Ter em mente que vai dar certo E sempre dar o melhor de si E aí, Soldado Ryan Sobre isso, o que tu acha? Para o homem saber o que está fazendo É tipo, você saber Alguma coisa que você vai focar Da sua atenção, do seu tempo E saber realmente o que é aquilo Tipo, você vai comprar um carro Você não vai comprar só porque a galera está dizendo que vai comprar Você vai comprar porque você sabe que aquilo é bom Tu não vai andar a pé Tu vai saber aprofundamente sobre os prós e os contras As outras opções E saber colocar tudo isso numa balança E ver as opções E escolher aquela certa, cara E saber com conhecimento aprofundado Não só pedir para a onda dos outros Nem para a cabeça dos outros Ter o conhecimento Saber o que você quer E fazer o que você E isso, cara Aí sim você sabe Aí sim você vai Acertando as suas decisões Saber o que você quer mesmo Próxima aqui agora Tem a opinião própria E aí, Vê? Bom, isso aí é um pouquinho mais difícil Porque dependendo de Da onde a gente esteja Ou dependendo de algum grupo Que a gente possa pertencer A gente acaba sendo influenciado Pela uma mentalidade coletiva Então é um pouco difícil Falar sobre a questão da opinião própria Porque ela acaba sendo um reflexo De uma opinião alheia Mas isso, ao mesmo tempo Não exclui Por exemplo Que tu A partir Claro Daquelas opiniões gerais Ou grupais Das quais tu se identifica Tu pode ir atrás E criar E criar não E confirmar Ou debelar Aquelas considerações Que primeiramente tu acredita É a partir daí Desse confronto Ou dessa confirmação Que tu vai construir A tua própria ciência O teu próprio discernimento E Evidentemente Formando a tua própria opinião E aí, saudades? Cara, a tua opinião própria É você saber o que você Quer o que você gosta Cara Teu autoconhecimento, né, cara? Porque Vou citar aqui um exemplo Eu frequento alguns lugares Que tipo Eu tenho uma opinião Que eu estou tipo Parece que eu estou tipo Numa bolha, cara Geral É, geral Tenho uma opinião Diferente de mim Só que eu vou manter As minhas opiniões, cara E ter a nossa opinião A gente tem que descobrir O que a gente quer Que a gente gosta, cara Saber o que a gente quer Que a gente gosta A gente sabe Que é aquilo Que você gosta Que você defende Seja lá o que for Qual for o assunto Ou o tema E você sabe Que é aquilo que você gosta Você já balanceou tudo Aí o Opa O meio Que você A vibração voltou, foi? Cuidado com esses brinquedos aí, tá? Ah É Aí o meio Que você pode influenciar Também Nas suas opiniões Mas a questão do meio Das pessoas Você tem que olhar as opiniões E passar tipo uma peneira, cara Pra ver o que realmente Você gosta e você não gosta Aquilo condiz com aquilo E se não condiz, cara Ter a sua opinião própria Ter a sua opinião própria, cara É você ter o senso de si mesmo E não se deixar influenciar Por ninguém, cara Mesmo que as pessoas Sejam maioria Se você sabe que você Vê que tá certo Siga naquilo, cara Não se deixe ir Não vai lá Na cabeça dos outros, não Vamos guardar esse brinquedinho aí Tá vibrando muito, hein Soldado Vamos lá O próximo aqui Não se deixe levar Por qualquer pessoa Edivigas Bom, como eu falei A questão da influência Dos grupos Ela também pode ser Uma influência De outros indivíduos, né Mas quando se fala De influência A partir de De influência De outros indivíduos Em particulares A gente recai Na questão Da própria formação De caráter De cada um, né Não é porque Por exemplo É um melhor amigo teu Porra, de novo Soldado Porra, desmentir Dessa porra daí, cara Foi mal, peraí Tira o vibrador Dessa porra aí Foi mal, porra Vai, manda aí Continua aí Verificança Ele já guardou Já guardou O consolo dele já Olha lá Parece uma vaca Bom Acontece Acontece Vai continuar aí Bom Como eu falei Anteriormente A questão dos grupos Se existe Um Existe um Determinado grupo Ou se tu faz parte De um determinado grupo Tu acaba sendo influenciado De alguma forma Por esse grupo Agora quando se trata De indivíduos Ou seja A questão de posturas Ou de comportamentos Individuais Vamos dizer assim Que um dos primeiros Um dos primeiros Contrastes Entre Esse tipo de influência Individual De outros indivíduos É justamente O teu próprio caráter Se o teu próprio caráter Se as tuas próprias Condutas Elas são Contrárias Ou Vamos dizer assim Condizentes Ou que aceitam São flexíveis De certa forma Essas outras influências De um cunho mais individual Por outra Em todo caso Em todo caso É interessante Que Tu Não se deixar Por exemplo Não se deixar Levar Por alguém Específico Ou Por exemplo Ou tu aceitar Alguma espécie De opinião Ou de posição Alheia Tem que se analisar A natureza Dessas Dessas opiniões Ou a natureza Dessas influências Por exemplo Se eu tenho Meus amigos Ou se eu tenho Um ou dois amigos Aqui Ou um amigo Individual Que em particular Ele vai me orientar Ou que vai me pedir Para fazer alguma coisa Ou Alguma coisa que eu posso enxergar Nisso O bem dele Então quando Tipo Se eu recebo Se eu recebo Uma Determinada influência De alguns amigos meus Ou alguma conduta Eu analiso De boa Não tenho Eu acho que nós Nós individualmente A gente não Não é só a gente Entendeu? A gente precisa de outras pessoas Para se formar Mas aí Ninguém é um idiota Para aceitar qualquer coisa Ou para ser Totalmente influenciado É Exato Qualquer coisinha Manda ideia Esses caras que Vai para a onda Esses modismos Que tem por aí Qualquer coisinha Já muda Tinha ideia Sempre está Convicto com essas ideias E aí Soldado Enfim Não se deixa levar Não se deixa levar Para qualquer coisa Que as pessoas falam Por exemplo Tem um conhecido meu aqui Que ele foi começar A andar com uma galera Foi no show Foi começar a beber Porém a galera Começou a conversar E depois o cara Começou a ver Que a galera só gostava De usar drogas e tal E o cara simplesmente Ele simplesmente Se afastou Viu que aquilo não era para ele Por que não ia Buscar a aceitação De uma pessoa E ter que utilizar drogas também Ele percebeu Que aquilo não era para ele Simplesmente se afastou E deixou o povo lá Imagina Se se leva pela opinião Dos outros Ele podia acarretar Alguns maus Para a vida dele Então a gente tem que saber Escolher as pessoas Que a gente anda E saber estruturar As informações O próximo aqui é Não dependendo de mulher Primeira obrigação Mas depende A gente vai depender De uma mulher para quê Primeiro de tudo Qual é a natureza Dessa dependência dele Se for a questão De coisar De coitar Existem várias maneiras Para ele fazer isso Desde pagando Até sei lá Ter umas Marmitinhas Por aí Enfim Mas agora Uma coisa é isso Outra coisa é se sujeitar Outra coisa Tipo Depois que termina Assim Um relacionamento Muito antigo Ficar muito dependente Chorar por elas Essas coisas Ficar dependente E emocional por elas Continue Primeira coisa Não ser dependente De mulher E especialmente Nesse sentido No sentido Emocional do lance É nesse sentido Que eu quero falar Que eu quero dizer Pois é Eu acredito Que ele não tem Sei lá Ele procura entender Que as pessoas Que são Pelo menos as pessoas As mulheres mais importantes Que estão na vida deles São as Das suas Dos seus respectivos Graus de parentesco Sei lá Uma mãe Uma prima Uma irmã Ou até uma filha É o caso Mas Tipo Buscar A aceitação Ou aprovação Ou mesmo Em nome de uma dependência Emocional Por uma mulher Isso daí Já é um pouco complicado Soldado Vigipiador E aí Cara A dependência Das mulheres É o que a gente Não deve ter Eu pelo menos Eu dou o seguinte critério Eu trato as mulheres O mais perto possível Do como eu trato os homens Cara O mais perto possível Claro que tipo Não vou ficar com brincadeira De empurrar E tal Mas tipo Não fico com carência Com dependência Não Calma Pera Pera Brincadeira De empurrar Brincadeira De empurrar Que isso Corta essa parte Corta essa parte Tipo os mostres Corta essa parte Não Brincadeira De empurrar Que isso Empurrando mulher Quando junta a galera Que nem nos homens Que tem uns mostres Aquilo não é tipo Empurrar não É uma brincadeira Que todos os homens Tem de um Tá ligado E aí Vigipiador Se tu tem essas brincadeiras De empurrar Com a galera Eu tô tentando entender Porque eu entendi Que ele tava falando De stage pitch De moshe É isso É que tipo A galera Quando junta os homens Pelo menos A galera Sempre tem uma brincadeira Tipo De mão De mão Tá ligado Tipo De soco De mancar Esse tipo de coisa Tá ligado Então E aí Vigipiador Tu tem isso Quando tu tá em grupos De homens Conversando Papo masculino Não Para com isso né Não Você já é só mais velho Eu tô aqui Eu tenho 18 anos Eu convivei com a molecão Eu era jovem também Eu já tive 18 anos Há 10 anos atrás E não tinha essa onda Não Tô ligado Tipo Eu não Eu sei Mas tipo Eu não sou muito adepto Mas eu convivo No meio dos jovens Que ficam nesse negócio Tá ligado Apesar de eu não gostar Que pode dar problema Se você vem em cabeça Assim de Vai Continua Que tá fácil Esse negócio aí Vai Continua A dependência das mulheres Tem que tratar o mais perto possível Tem que tratar os homens São pessoas também Não tem que ficar com carência Com esse negócio Num quesito de Uma relação afetiva Sobre mulher e tal Tratar igual Tratar igual os homens Não tem que ficar com essa Nessa de carência De estar Com romantismo Ou também Ficar sediando também Pra dar uma de pegador também Porque pra falar a verdade Ninguém precisa dessa aprovação É o que as pessoas tem Mas no fundo nem precisam E acabam perdendo o tempo Que elas podiam Estar aproveitando melhor Pra elas mesmas Pra fazer outras coisas também E até mesmo Pra você se relacionar Com mulheres Mulher não Eu já conversei com algumas E elas mesmo falam Eu não gosto de Pessoas carentomas Carentões não Que querem de uma mamãe Então É bom pra todo mundo Isso aí Tá bom Brincadeira de empurrar Vamos pro próximo Ser seguro e confiante De si E aí E aí Verificação Isso aí é basicamente O que eu já disse Lá no primeiro tópico É justamente Tu ter foco Tu ter ciência Das tuas ações E tu ter Um determinado discernimento É claro que tu vai ter Mais confiança Mais confiança E mais segurança De si Pode falar Sobre ter confiança Segurança Isso é algo que tipo Tem pessoas Que naturalmente já tem E pessoas que podem desenvolver Eu tiro por mim Que eu já fui muito seguro À vista do que eu sou hoje Tipo E seguro Eu não tinha muita opinião Era meio lerdo Porém com o tempo Desenvolvendo isso aí Eu acho que a minha dica Que eu dou Pra quem quer desenvolver Até eu mesmo Que eu vou desenvolver mais Essa minha parte É fazer a arte Tocar o foda-se Eu diria assim Porque muitas vezes Não temos segurança Nem confiança Porque dependemos demais De aprovação ali Então acho que a primeira coisa É tacar o foda-se A arte de tacar o foda-se E não tá nem aí cara Porque se as pessoas Não gostarem Você pega e conversa Você não tem que Buscar aprovação excessivamente E também trabalhar A nós mesmos Eu mesmo comecei A me desenvolver No meu físico No meu intelecto Também comecei A praticar artes marciais Isso melhorou muito Eu comecei a levar Isso num foco tão grande Eu comecei a criar Uma autoconsciência de mim Muito boa E uma segurança Também do que eu falava Então basicamente é isso Você pega e taca o foda-se E desenvolve a si mesmo E com o tempo Isso pode começar a vir Pelo menos foi assim comigo Que eu desenvolvi melhor isso aí Bom, voltando aqui O soldado teve que Vazar E disse que queria brincar De empurrar com a galera dele aí E quem substituí-la agora É o Carago do Amazonas Bom, vamos pro próximo aqui Que é Como ser um homem másculo Viril e tudo mais Não tolerar frescuras E aí, Carago do Amazonas? Falando a nível A nível mundial A coisa que mais diferencia O homem de uma mulher É a força física É a sua energia É a sua resistência Então, desde pequeno É necessário introduzir isso Nas crianças Introduzir essa energia Canalizar essa energia Desde cedo A gente tem que botar isso Na cabeça dos moleques Pra eles seguirem Fazendo as suas atividades Sempre com energia Sempre com virilidade Sempre com firmeza Porque Como eu posso dizer A força Ela é É a base De todas as outras virtudes É a base De todas as outras De todas as outras Coisas boas Porque não adianta Os senhores terem Bons sentimentos Lutarem por coisas boas Essa coisa toda Se os senhores não tiverem força Porque Como eu posso dizer Pra tudo existe uma lei Pra tudo existe um procedimento Pra que as coisas aconteçam Da forma correta Mas A barreira Contra Contra a falha Não é o procedimento É quem cumpre o procedimento Espero que vocês consigam me entender Então Não adianta você falar em coragem Falarem Como é que eu posso dizer Ir na posteridade Falarem Em qualquer coisa boa Se você não tiver força Pra defender Essas coisas boas Porque você pode ter certeza Que o mal Vai tentar atacar você Não tem jeito Então não adianta Ser um homem Só de ideias Ser um homem Só de Como eu posso dizer Só de planos Você tem que ter força Para executá-los É necessário Esse tipo de energia É essa É a principal característica Diferente A principal diferença Entre um homem E uma mulher É essa força É essa energia É essa capacidade De resistir Ou a capacidade De atacar Calma aí Como sei Diferença de homens E mulheres Aqui não O papo de mulher É com a comadre Como ser um homem De pulso forte Não essas coisas aí A gente não está falando De mulher aqui Vamos com o próximo aqui Veio de vingança Continua aí Cara Não tolerar frescura É muito simples Justamente Tu Não ceder A pressões Ou a Chantagens Ou Joguinhos Seja de quem for Seja De uma companheira De uma amiga Ou Dos teus amigos Ou de algum parente chato Então Essas Essas Pressõezinhas Essas Esses joguinhos Essas chantagem Isso daí Tem que ser Abreviado Ou aviltado O máximo possível Porque Isso de toda forma É uma Uma tentativa De fazer A A Tu A tu Ceder A Apelos emocionais Não estou dizendo aqui Que o O Emocional Seja É Necessário a gente esquecer Completamente o emocional Não Mas Essas Consensões Essas Essas Besteirices A gente tem que Evitar Se a gente tem que ser racional Se a gente tem que ser Direto Franco Então A gente não tem que Ser O mais O mais Franco E sincero E duro Com relação a Essas Esses Esses Jogos Carlos do Amazonas Tem alguma coisa Contestar Ou Verde Vigância Eu tenho Acrescentar Falar a mesma coisa Mas eu acho que Com uma outra Linguagem Eu acredito que Como você Deixa de Ceder As frescuras Eu acho que Essas frescuras Elas Vêm de todas as partes Principalmente Das pessoas Que Acreditam Que tem alguma Influência Sobre você Então você Acorda Você vai Vai ter Milhares de coisas Que Se você permitir Vão tirar O seu foco Do seu objetivo Desde que seja Do seu objetivo diário Correto Então você vai ter Vai ter ali Vai ter a propaganda Vai ter As dificuldades Do seu dia a dia Vai ter Aquela moça Entregando Panfleto Na porta do semáforo Vai ter a sua mãe Querendo que você Faça alguma coisa Para ela Todo mundo Parece que vai Estar querendo Tirar alguma coisa De você Na maioria das vezes Elas querem tirar A sua atenção Elas querem que você Preste atenção Naquilo que elas têm Ou para te vender Ou para te convencer Ou para qualquer outra coisa Então manter o foco Manter o equilíbrio Como é que você consegue Manter isso Você manter Os seus olhos Naquilo que realmente É importante Então você vai conseguir Se livrar Dessas frescuras Então quando você Tem em mente Aquilo que você tem Que fazer naquele dia Naquele horário Não importa Quando alguém Vier com uma conversa Feada Para o seu lado Você vai Tá bom Bacana Tá bom Deixa eu continuar Aqui parceiro Isso vai acontecer Se você conseguir Manter o seu foco E saber aquilo Que você está fazendo Então acho que Tem que ser frisado Isso daí Porque essas frescuras Estão em todo mundo O mundo está fresco Hoje em dia O mundo está fresco A propaganda Tudo Tudo Você está cercado De frescura Então se você Não prestar atenção Naquilo que você Tem que fazer Você vai ceder A essas coisas Que as pessoas Dizem para você Que você tem Que fazer Que você deve Fazer também Parece que todo mundo Quer tirar um pouquinho Da sua masculinidade E você vai ver Que depois que você Se fortalecer Na sua masculinidade Essas coisas Vão dobrar Na sua vida Vai ter Parece que todo mundo Quer tirar um pedacinho Da sua atenção O próximo aqui é Terceridade E maturidade E aí vê Bom Eu acho que depende Porque Quando a gente fala Em maturidade Dizem Uma idade Não faz maturidade Eu acho que Eu digo que Experiências Experiências Que a gente passa São elas que fazem Ser maduro Ou não Por exemplo E claro Não é porque Tu Ah Idade Não faz maturidade O que vale As suas experiências Não quer dizer Que tu tem que Pegar uma criança De 14 De 16 anos E enquadrá-la Em várias experiências Inadequadas Para a idade Ou inadequadas Para qualquer ser humano Que tu vai dizer Pronto Ela que é experiente No lance Ela é madura Eu acho que Primeiro de tudo É ter A questão da maridade É Da maturidade Primeiro de tudo É bom senso O bom senso E a maneira E a adequação A determinadas situações Conforme a tua A conveniência Não só A conveniência Etária A conveniência Da tua idade Mas também A própria Conveniência sociológica O tipo de O tipo de lugar Que tu convive Ou determinadas Determinadas Coisas Que tu tem que evitar Que ou não pertence A tua idade Ou não pertence Ou não deveria Fazer parte Da tua vida Então eu tento Aliar A questão Da maturidade Basicamente Para o bom senso Que isso Isso sim É independente De qualquer idade Beleza E aí Calando Estou reforçando A serenidade O equilíbrio Tem tudo a ver Com a experiência Como já dito Mas mais uma vez Eu foco A experiência Ela depende De atenção Então é muito possível Que os esforços Da vida Da vida cotidiana Podem impedir Que você Note Que algumas coisas Estão acontecendo Sempre na sua vida Sempre dando errado Sempre dando certo E você simplesmente Não se tocou disso E se você não Prestar atenção A experiência Nunca vai chegar A experiência A serenidade É você Se deparar Com uma situação Saber reconhecê-la E já ter Dentro de você mesmo As respostas Para a solução Mas isso só vai acontecer Se você Tiver prestado atenção Da última vez Que aquilo aconteceu Então mais uma vez Eu reforço Tenham atenção Naquilo que os senhores Vão fazer Tudo aquilo que os senhores Fizerem Façam com toda a sua força É até bíblico isso Façam com vontade Façam com afinco Porque se não fizerem O conhecimento se perde Vocês fazem tanta coisa Na vida dos senhores É por isso que a gente gosta De registrar Com foto Com essas coisas Gosta de escrever isso Gosta de escrever aquilo Porque nem tudo Os senhores vão lembrar Vocês não lembram De tudo que fazem No seu dia Então se E isso permite Que várias coisas Entrem na vida Dos senhores Muitos males Entrem na vida Dos senhores E os senhores Não percebam Então a serenidade E o equilíbrio Vem da experiência Só que a experiência Ela só se consolida Se houver a atenção E não é só isso Mas então Quando tu fala Quando tu fala assim Em questão da atenção Tu não está de certa forma A falar sobre Sobre o bom senso De toda forma Quando tu fala A pessoa Para ter maturidade Ela É necessário Que ela também Passa por determinadas Experiências Mas para que ela Passa por determinadas Experiências Aliás Para superar Inclusive Determinados desafios Eu acho que é isso Que tu queres dizer Tu queres dizer Que ela Não tem que ter também Uma Nessa atenção Um determinado bom senso É isso que eu fiquei Com um pouco de dúvida Ah entendi Camarada Eu Tenho O conceito De bom senso Como Um fim Não como um meio Porque o bom senso Só vai acontecer Só vai Só vai poder Julgar As coisas Depois de você Ter passado Por elas A vida Normalmente Ela te dá A prova E depois Dá a lição Então Eu penso Que a atenção Seja a mais importante Porque Enquanto você Tem a supervisão De alguém Superior a você E que guarda você Normalmente São os pais Esse bom senso Parte deles Sobre qual Experiência Você vai passar Ou não Mas uma vez Que você Esteja longe Da supervisão De eles O seu bom senso Só vai ser gerado Depois de você Adquirir Certas experiências E o mundo Infelizmente Não filtra Essas experiências Para você Muito pelo contrário Nós sabemos Que existem Várias e várias Estratégias De manipulação Jogadas na mídia Em todo lugar E você passa Por isso E se você Não tiver atenção Você vai deixá-las Entrarem na sua vida E causar males A você Então esse bom senso Eu vejo o bom senso Como um fim E depois de você Ter uma certa experiência Que você vai ter bom senso Porque não tem como Você saber se uma coisa É boa ou ruim Se você nunca Se deparou com ela Antes Então o bom senso Fica meio que Um fim E não como um meio Entende? Entendi Mas eu acho assim O problema é que Tu Eu acho que tu esquece De um pequeno fator Aí Das referências Que tu pode encontrar Encontrares até Na tua casa Ou no meio Mais próximo Tipo A influência Ou Vamos dizer assim O código moral Que foi levantado Pelos teus pais Ou pela Um amigo Um vizinho próximo Pessoas que Estão à tua volta E te Passam Determinadas Vamos dizer assim Determinadas Normas Ou etiquetas Ou Um determinado Código moral Que te serve Como referência Quando tu fala assim Ah Você tem que passar Primeiro por uma experiência Para poder Padronizar Ou internalizar A partir de uma De uma Conceito de certo e errado Isso Um conceito de certo e errado Ou seja Fazer aquela Tentativa e erro Eu acho um pouco complicado E eu acho que também Tu se esquece Dessa questão Isso que é o bom Das influências De toda forma Porque existem As más influências Mas existem As boas influências As boas influências São aquelas que estão Vindo da tua casa Da tua família Dos teus amigos Mais próximos Dos teus antiquitivos Tu não é É tipo assim Tu não és De toda forma O que eu quero dizer Tu não és independente Tu não é sozinho No mundo Tu sempre vai ter Alguma influência Segundo Vai existir As boas influências Das quais Vão Te formar O caráter Terceiro Entendi Tu não é só Uma caixa de ressonância Então Bravo É aquilo que Pelo menos eu Analisando a situação Pessoa de novo Não vai adiantar Muito Eu ter Bons pais E que eles Incessantemente Repitam As regras morais Nas quais eles Acreditam Se eu não Prestar atenção Nelas Nós temos Agora faz Sim A gente Temos muitos casos De bons pais E filhos delinquentes Eu dou O meu exemplo De que Eu perdi O meu pai Depois de uma certa idade Perdi o meu pai Às 14 E eu sinceramente Comecei a lembrar Dos conselhos dele Lá quando eu tinha 16, 17 E eu jurava Para você Que eu não prestava atenção Jurava que eu não prestava atenção Não prestava atenção Eu não gostava Hoje em dia eu agradeço Porque muitas vezes Eu não quis ouvir O conselho do meu pai Mas ele os repetiu Mesmo assim Ele insistiu Então Pensa tipo assim Até eu lembrar Daquilo que meu pai falou Porque estava lá No meu subconsciente De tanto ele repetir Eu não prestei atenção De fato Eu não internalizei Aquilo para mim Então por isso Eu passei por experiências Que eu poderia ter evitado Se eu tivesse os ouvido Como você bem falou E das referências Que eles são Mas se eu não prestei atenção Infelizmente Não me valeram Correto Era só essa Que eu queria explicar Para o próximo aqui Agora a gente vai falar Sobre Passar firmeza O que faz E o que fala Verificança Bom Passar firmeza Quando a gente Sente firmeza Em uma outra pessoa A gente Não está medindo A partir das palavras Que ela Possa vir A falar Mas é justamente Das suas atitudes A gente sente Muita firmeza Em alguma pessoa Ou a gente tem Como um exemplo De uma pessoa De atitude A partir Das atitudes Ou seja Das ações Que ela toma E é claro Que para a gente Tomar Para a gente Ser uma referência De uma pessoa Com atitude Ou Uma pessoa Ou a gente Enxergar Em outra pessoa Firmeza Ou seja Uma pessoa Com atitude A gente tem Que lembrar Para que uma pessoa Seja encarada Como uma pessoa De atitude Ou nós mesmos Sermos encarados Como pessoas De atitude Não está por trás As palavras Mas sim As ações Que ou eu Ou essa pessoa De atitude Possamos a tomar Então Mas e claro Para que essas Atitudes Sejam tomadas É necessário O que? Uma firmeza Uma consciência E uma segurança Em agir Ter segurança Ao agir Segurança pessoal Segurança moral Em determinados casos Ou por exemplo Uma tomada De decisões Ou vamos dizer Uma tomada De dianteira Só se faz isso Eu pelo menos Vejo assim Só se faz isso Com uma pessoa Que está super segura De si Ou super segura Daquela situação Ou tem um determinado Domínio Ou consciência Daquela atitude Que ela vai tomar E a partir disso Que a gente pode enxergar Uma atitude Uma firmeza Por assim dizer E aí Calango O que tu acha? Passar Firmeza Tem a ver Com propriedade De domínio De domínio Essas duas coisas Só advém De uma coisa Chamada treinamento 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 É por isso Que na história Da humanidade As pessoas Os homens Principalmente Têm tutores Eles acompanham Alguém que já faz aquilo Durante muito tempo Durante um determinado Período Para que ele perceba As adversidades Que aquela atividade Pode apresentar Seja ela qual for Então fica aí Essa deficiência No mundo Correto? Esse O tutor Foi deixado de lado A figura paterna Foi deixado de lado Hoje em dia Cobra-se A eficácia A experiência Como é que posso dizer isso? É, a eficácia De pessoas Cada vez mais jovens Que tenham Cada vez mais diplomas E que é simplesmente Contraditório Não tem como uma pessoa Muito jovem Ser muito experiente Ela precisa Ela precisa de um tempo Ela precisa gastar tempo Com aquilo que ela quer No começo você Aprende a passar firmeza Por imitação Você vê Uma pessoa muito próxima A você Fazendo aquilo E você começa A imitar ela Depois não Depois você vai adquirir Experiência Você vai adquirir Domínio e propriedade Essa propriedade Só existe Porque você teve A experiência Do treinamento E o domínio É o final É o produto final Então depende muito disso Depende de treinamento E de boas influências Como dito no último top Então penso eu Que seja essa A equação É necessário Ter propriedade Ter domínio E isso só vem Com um determinado Tempo de treinamento Tempo de treinamento Não é um tempo Não é você Ah, vou começar a fazer Aqui do nada Correto? Você simplesmente Cair de cara Numa coisa Que você nunca fez Não é desse jeito Você tem que ter referência É isso Bom, o próximo aqui agora É Não se queixe à toa Não se queixe à toa Tem uma referência aqui Do meio militar Se você procurar lá Tem uma Que é uma das regras Das leis na selva Aprenda a suportar O desconforto E a fadiga Sem queixar-se E seja moderada Em suas necessidades É claro que essa frase É voltada para o meio Da guerra Para o meio Da sobrevivência Mas diga-me Se os senhores Não estão em guerra Com o mundo Nesse momento Correto? Ele está atacando você E você tem que se defender Você está em guerra Contra ele também E se você não se tocar Que você está em guerra Você vai morrer rápido É simples Então, senhores É até um problema psicológico Se você parar Para reclamar Porque já está falando Você parou Para reclamar Então existem manuais Existem alguns 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 cacoetes Nesse meio Que dizem que você Se você realmente Achou alguma coisa Muito ruim Pare 3 minutos Do seu dia Para reclamar E depois volte ao trabalho Porque o reclamar Não vai adiantar O reclamar Causa emoção E a emoção Vai te distanciar Da solução Vocês compreendem? Principalmente porque Somos homens Temos que agir como tal Então, acho que Esse Não se queixar À toa Tem a ver com isso Porque você perde o controle Você para de analisar A situação E concentra-se Somente no problema Concentra-se Naquilo que está Afetando você Naquele momento E não percebe Que aquilo vai passar Você querendo ou não Você sofrendo ou não Aquilo vai passar Então é melhor não sofrer É só isso Pois é Agora se queixar Para quem, né? Quem é o Quem é que vai Ter os bons ouvidos Para ouvir Esse Esse queixudo Então A não ser que A não ser que Seja Calma É aquele cara Que fica se queixando Com tudo Que sempre Vê água errada Em tudo Essas coisas O reclamão O reclamão Exato Pois é A não ser que A não ser que Seja um Um Reclamão Um queixudo Que fica se queixando A toa Isso daí Que não deveria haver Eu acho assim Que se você não tem Para quem se queixar Vai se queixar Da vida Ou vai queixar Esmo Só para Ficar dando Vazão A sua insatisfação Mesmo que seja Só para si Não vai adiantar Muita coisa Se você não Apenas reclamar Da vida A toa E nada fazer Para que Essa sua insatisfação Efetivamente Não melhore Ou aliás Essa sua insatisfação Não efetivamente Passe Vamos lá A última aqui Exa Autoridade E liderança É confiante E aí Penso eu que Essas coisas Interligam-se com a última Com a última questão Afinal você só consegue Mostrar Mostrar Seguranças Ao mesmo tempo que você Mostre segurança Você mostra A autoridade A autoridade Ela só existe Porque Ela Advem de experiência E de competência Então quando Entra-se no fato Da competência É que você Não só passou Por aquelas experiências Mas que você Passou com Com vitória Por essas coisas Você venceu De fato Você não só encarou Você conseguiu Solucionar Esses problemas Então Acredito que A autoridade Provem daí Além da experiência Vem da competência E a competência Vem dos seus bons resultados E é só isso Vem de virgança O que tu acha? Bom Eu reitero aí As palavras Do amigo Do Amazonas Que Todas as características Ele converge Ele Ele Se condensa Numa pessoa Que Que tem Uma perspectiva Ou que Se tem Uma expectativa Que Ele seja Uma referência E quem é Referência Para outras pessoas Acaba Tendo De certa Forma Acaba Sendo Um espelho Acaba Sendo Um determinado Modelo Que as pessoas De certa forma Acabam Seguindo É a característica De muitos Líderes Por assim dizer Eles tem Essas características Que são Bem chamativas E que são E como eu falei Que são uma referência Para que as pessoas Vêem neles A segurança De Se espelhar E se guiar É isso aí Obrigado Por ter Escutado Aí Dá aqui Like Se que elas Podem dar Uma força E Até breve É isso aí Legenda Adriana Zanotto